Fala galera! Hoje eu vou falar do livro Mitologia Mórdica de Neil Gaiman. Bem, pra começar, eu vou falar da minha edição do livro, que é da Editora Incrínseca, que é a primeira edição em português de 2017. A impressão do livro é ótima. As folhas são de papel polo e soft, o que deixa o livro bem leve. Junto com a sua capa dura, fica bem confortável e dá pra ler. E vocês sabem que criança lê de qualquer jeito, deitada, de cabeça pra baixo. A minha opinião é, é uma encadernação boa. No começo do livro, Neil Gaiman conta como foi difícil criar a obra. Porque as lendas eram contadas oralmente e não escritas. E que isso dificultou a escrita, pois era muito raro achar um texto impresso sobre o assunto. Várias lendas perderam-se no tempo ou foram alteradas por influência de outras culturas. É claro que eu conheci os personagens da mitologia através da Marvel. Mas é muito curioso como os deuses retratados por Neil Gaiman são diferentes do que podemos ver nos cinemas ou em histórias em quadrinhos. Por exemplo, Odin era bem desonesto. Thor era descrito como forte, heróico e beberrão. Mas com uma inteligência limitada. Não quero dar spoilers, mas algumas relações familiares também são diferentes entre o universo Marvel e as lendas compiladas. Acho muito interessante que não são aventuras em todos os contos. Muitos contam histórias como foram feitas as estruturas em Asgard ou como eram feitas o cotidiano entre Aesir e Venir. Acabei conhecendo muitos personagens interessantes que possuem passagem inesquecíveis, como Kvazer, o humano criado para ser sábio. São temas que não prenderiam minha atenção, mas são tão bem contados que não consegui parar de ler. Uma consequência de ler esse livro foi que eu queria ler outros livros de mitologia ou outros livros do Neil Gaiman. No geral, a minha nota é 10 de 10.